Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Segundo informações vindas da imprensa paulista, a novela envolvendo o meia Lucas Lima ganhou mais um capítulo no Esporte, e dessa vez deve ter um desfecho positivo para o Leão. Fora dos planos do técnico do Santos, Fábio Carilli, o jogador foi relacionado pelo Santos para a disputa de um torneio amador junto à equipe sub-20 do Peixe, que teria sido o estupim para a saída desejada desde o início do ano do meia de 33 anos. Segundo o jornalista, Ricardo Martins, da TNT Esportes, o meia e seu staff teriam então dado o aval para o clube paulista retomar as negociações com o Esporte. Ainda segundo o jornalista, o meia é aguardado ainda nesta semana em Recife para realizar exames médicos. Lucas Lima tem contrato com o time paulista até o final de 2025, chegaria ao rubro negro pernambucano por empréstimo até o final do ano, tendo seus vencimentos divididos entre os dois clubes. Especula-se que o atleta receba 350 mil reais por mês. Revelado pelo Internacional, Lucas Lima passou pelo Esporte em 2013. Naquele ano, foi um dos principais nomes do time que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, somou 53 jogos, tendo 9 gols e 6 assistências. Em 2023, o atleta disputou 50 partidas pelo time paulista, tendo marcado 2 gols e distribuído 10 assistências. Fora dos planos do técnico Fábio Carilli, o meia foi avisado em dezembro do ano passado que poderia buscar alternativas para dar sequência à sua carreira. E aí, torcedor rubro negro, você acredita que o meia Lucas Lima pode voltar a apresentar um bom futebol pelo Leão? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!